Eu sou Conceição Evaristo, curadora da TEG desse mês. Quem gosta de uma boa leitura, quem gosta de uma boa história, de uma maneira bastante original de contar uma história, sem sombra de dúvida vai gostar muito do livro de Toni Morrison. Por que esse livro que as leitoras e os leitores vão receber esse mês traz uma história bastante instigante de Toni Morrison, porque ela parte de uma linguagem popular, ela parte de uma linguagem muito específica do inglês falado pelo negro, americano, e ela transforma essa linguagem popular em uma linguagem literária. Porque a linguagem popular, ela costuma ser uma linguagem muito metafórica. E o inglês negro americano é uma linguagem muito metafórica, dá toda uma conjunção. E esse livro, especificamente, é muito interessante, porque as cenas de sofrimentos muito grandes, as cenas de brutalidade também, as personagens, a maioria são personagens mulheres, que Toni também trabalha muito com personagens mulheres, a maioria mulheres negras, e os homens que circulam na obra também são homens que mesmo cometendo brutalidade, são homens que a narração, a construção dessas personagens consegue humanizar esses sujeitos. Ela traz a questão racial, ela traz a questão social, mas ela não para nisso. Eu acho que a grande potência da obra de Toni Morrison é apontar justamente essa marca humana desses personagens. A solidão também é um livro em que esses personagens vão lidar com esse problema da solidão, com essa condição humana da solidão, da maneira mais diversa possível. Alguns suportam, outros não suportam. Então, quem gosta de uma boa história e quem gosta de observar também como essa história é contada, sem sombra de dúvida, vai se encantar com essa obra e vai se encantar mais uma vez com essa capacidade, com essa engenhosidade de Toni Morrison em trabalhar com a língua inglesa. E eu acho que por isso que Toni Morrison, sem sombra de dúvida, mereceu o Nobel de Literatura.